Oi gente, bom dia, boa tarde, boa tudo gente. Gente, hoje eu vim mostrar minhas plantinhas de novo pra vocês. Aqui onde eu moro tá chovendo bastante, elas estão muito bonitinhas. Aí eu vim mostrar pra vocês. Gente, olha, essa orquídea aqui, ela é a coisa mais linda do mundo. A flor dela é amarela, só que eu quase que eu perdi ela, quase, quase, quase mesmo. Aí eu aprendi um negócio aí do algodão e ela tá brotando tudo, ó. Ó, as raizinhas tá brotando. E eu não vejo a hora de ela desenvolver mais ainda, sabe? Pra mim pôr ela no outro canto, né? É isso aí. E aqui eu vou mostrar um pouquinho das minhas plantinhas pra vocês, bem rápido, tá? Essa plantinha aqui eu acho a folha dela muito fedorenta, mas ela é da flor linda. Essa daqui eu tirei da árvore, ó. Aqui nas árvores aqui perto de casa tem bastante dessas plantinhas aqui, ó. Ela é uma suculenta, eu acredito que ela é uma suculenta. É duas espécies, ó. É muito fofinha, né? Aqui, nessa daqui, é um orquídea, orquídea bambu, né? Que as pessoas chamam. Eu coloquei também o algodão nela, ó. O algodão. E olha como ela tá desenvolvendo rápido, rápido, rápido mesmo. E eu tô amando o resultado. Depois eu vou colocar mais algodão, porque eu quero ver ela indo pra frente. Depois eu vou mudar de potinho, vou botar num potinho maior, né? Ele tem até um vaso ali muito lindo, que eu acho que eu tô pensando em colocar ela. Aqui é só uma plantinha que eu não sei como é o nome dela, mas eu acho ela muito bonitinha. Agora, no momento, ela tá com as folhinhas feias. Eu não sei se é por causa da chuva. Ó, tem essa também, que eu não sei como é o nome dela. Eu acho ela muito fofinha. Então, gente, aí tem um espézinho de nove horas. Onze horas, nove horas, sei lá. E tá bastante mato também, ó. Começou a criar bastante mato na minha espontinha. Aqui, gente, ó. Aqui era uma churrasqueira velha. Olha. Tá vendo? Desculpa o barulho, é o vizinho. Então, desculpa, é... É, o cara tá falando aqui comigo, né? Aí eu tive que parar o vídeo. Desculpa, gente. Aí eu tenho essa outra aqui também. Que eu acho que ela tá meio fria por causa da chuva. Mas eu vou deixar ela na chuva. Aqui tem outra. Ó. Essa daqui é uma... Dendróbio. Acho que é um olho de boneco, se eu não me engano. E aqui é uma churrasqueira que eu tenho, né? Velha. E eu taquei um bocado de florzinha nela. E aí, quando o sol... Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Quando tiver... Se fizer sol hoje, eu mostro. Se não, outro dia eu mostro. É... Quando aqui tá fazendo sol... Aqui fica cheio de florzinhas amarelas. Ó o meu filho lá. Dá oi, filho. Oi, gente. Foi fazer o quê? É? Você foi fazer o quê? Comprar pau. Meu filho, eu vou comprar pau. Então, gente. É, voltando. Aí... Aqui fica cheio de florzinha amarela. Fica a cor mais linda. Aqui é minha plantinha. Meu outro vasinho. Aqui é minha sanambaia. Que tava ali. Eu me esqueci de agora. Deixa eu ver a minha amarela. A minha amarela. E... Aqui é outra plantinha minha. Tá cheio de mato. Tá cheio de matinho, ó. De coisa de... Ah, de trevinho. Eu não gosto desse trevinho. Esse fica na plantinha, né? Da gente. É incrível. Aqui em casa dá demais nas coisas. Não sei se é por causa... Que já tinha alguma coisa na terra. Sei lá. Eu sei que aqui tem demais. Eu tenho dessa também, ó. Ó a sujeira que eu tô fazendo no chão. Ai. Mas tá bom. Depois eu vá. É... E aqui tem... Tem as minhas suculentas também, ó. Minhas suculentas tão meio feias. É... Aquela lá tá meio feininha. Deixa eu tirar esse daqui. Tá... Enche demais, né? O vaso. Enche demais, demais mesmo. Gente, é... Quero desejar também pra vocês... É... Feliz ano novo. Atrasada aí, tá? Para todos vocês. Tá bom? Logo, logo vai mais vídeo aí no canal. Ó. Tirei bastante matinho aí, ó. Como ficou. Ficou só as colentas. É isso daqui. A plantinha toda ruída. Eu acredito que seja... É... As lesmas velas. Né? Aqui tem mais suculenta. Olha como é suculenta aqui, gente. Muito fofinha, né? Ó. Aqui tem mais. Aqui outro matinho. Nossa, cria de mato demais quando tá chovendo assim, né? Muito linda. Eu deixo mais suculenta na chuva. Olha como ela fica linda. Muito lindinha. Né? Aqui tem outra orquídea. Olha o tamanho dessa orquídea no mim, ó. É que meus filhos já quebrou, viu? Um monte de vezes. Olha. Que linda. Aqui eu tenho outra... Outra orquídea no pau. Eu tenho bastante orquídea. Olha, gente. Eu tenho uma essa aqui também. Eu deixei na chuva. A chuva levou a terra todinha da plantinha. Olha que linda. Olha esse vasinho fofinho, ó. Ficou fofinho, né? Foi eu que fiz. Aqui eu coloquei uma orquídea. Dentro do meu vaso de... Chifre de viado. Olha que fofo meu chifre de viado. Tá começando... Eu cortei as folhinhas e tá saindo de novo, ó. Olha como tá ficando fofo. Meu chifre de viado. É muito fofinho. Eu tô deixando levar chuva aí. Olha que fofo. E coisa linda, né? A natureza. As coisas de Deus é muito fofa, minha. Muito linda. Deus fez as cores muito maravilhosas, né? E eu deixo aqui na chuva. Aqui eu tenho uma orquídea. Num pau que faz tempo que ela não ia pra frente. E olha como ela tá indo agora. Olha as raízes dela saindo aqui. Deixa eu descobrir aqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Como ela tá saindo bastante raiz. Ó, esse aqui é o algodão, gente. O algodão que eu coloquei. Olha as raízes lá, ó. Deixa eu focar bem, ó. Menos. As raízes estão bem devolvidas, ó. Lá atrás, ó. Ó. Bem mesmo, né? É isso aí. E deixa ela aí. Deixa ela aqui na chuva. Deixa ela levar bastante chuva. Essa daqui, ó. Aquela lá que eu mostrei outro dia no vídeo. Olha o tamanho das raízes que tá saindo pra fora, gente. Olha. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem noção. Como é que tá grande a raiz da orquídea. Ela tá saindo raiz por todo canto. Tá demais. Olha aqui, gente. Olha o tamanho da raiz. Ó. Maior do que meu dedo, ó. Tá vendo, ó? Ó. 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 Maior do que meu dedo. Dá quase na palma da minha mão, ó. Bem grande, né? E tá saindo raiz pra todo lado. O negócio tá bom aqui. O negócio de algodão, ó. Olha. Realmente, o algodão é ótimo mesmo pra orquídea. Ixi, eu apertei bem na raiz. Ó. Mais raizinha, olha. Isso daqui, pra quem... A gente que gosta de orquídea, sabe o quanto que é precioso. Olha a raiz saindo aqui, olha. Olha que fofa. Gente, é um amor. E a grossura da planta que tá ficando. Tá ficando grande mesmo. E é isso aí, gente. Vou terminar aqui meu vídeo aqui. Eu tenho um outro aqui também, que a minha amiga me deu. Só um negocinho, mas eu não sei se vai pra frente, ó. Eu coloquei ali a... O algodão. Isso aqui já era uma plantinha que tem aqui mesmo, né? É renda portuguesa, sei lá, acho que é. E... Coloquei esse negocinho aqui com algodão. Vamos ver se vai pra frente. Se for, Deus abençoe, né? E é isso aí. Isso aqui é só um pouco das minhas plantinhas. Depois eu mostro mais pra vocês. Eu tenho mais lá no meu quintalzinho. Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Mas o que eu queria mesmo mostrar pra vocês é essas raízes enormes. Saindo pra fora. Meu Deus. Coisa linda, né? Pois é. É isso aí. Quem gostou, dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Gente, tá tomando vídeo demais. Chega de conversa fiada, né? Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.